Há basicamente 40 anos que o capitalismo adotou o neoliberalismo como a sua face principal. Resultado, aumentou a concentração de riqueza, aumentou o desemprego, aumentou a uberização. E há partidos e parlamentares que se acham moderninhos defendendo aquilo que é a miséria popular. Esta medida provisória tem como seu gênese colocar nas costas dos trabalhadores a crise da pandemia. Há cerca de dois anos e meio aprovou-se a reforma trabalhista. Dizia-se que este era um remédio para modernizar as relações trabalhistas e gerar empregos, dinamizar a economia. Depois fizeram a emenda 95, congelou os gastos públicos no nosso país. O discurso era o mesmo, que o Estado era muito pesado e que esta medida resultaria na dinamização da economia, modernização das relações e geração de empregos. Fizeram a reforma da Previdência, repetindo o mesmo discurso. Fizeram a medida provisória em 905 e, felizmente, foi sepultada, caducou no Congresso Nacional. Discurso, mais uma vez, que era para modernizar as relações de trabalho, gerar empregos no país. O resultado é que a conta sempre foi para os trabalhadores. Nenhum emprego foi gerado. Muito ao contrário, neste período, o desemprego só aumentou. Eu tenho a convicção de que muitos partidos podem não saber o que estão votando ou, pior ainda, votando a favor de uma medida provisória que retira mais direito ainda dos trabalhadores. Eu vejo que o que a gente está vendo no Brasil é uma lógica muito perversa comandada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Sabem que isso aqui vai permitir com que as pessoas tenham menos direitos ainda. Trabalhistas num país que viveu reforma trabalhista e mentiam que era para gerar emprego e só aumentou o desemprego. Num país que viveu a reforma da Previdência e diziam que era para salvar da crise econômica e cá estamos. Presidente, senhores deputados, infelizmente o PT, mais uma vez, na vanguarda do retrocesso, através do requerimento do deputado Rogério Correia, na contramão do que o mundo vem fazendo, de flexibilização de leis trabalhistas, de adequação ao novo mercado de trabalho, que, independentemente da pandemia, exige que se diminua o sarrafo das leis trabalhistas e se mitigue o princípio da indisponibilidade, ou seja, que se aumente a liberdade que os trabalhadores têm para negociar suas condições de trabalho, não adianta a gente aumentar ou manter os requisitos formais de vínculos empregatícios se o mercado informal continua aumentando e se mesmo o mercado formal continua em constante mudança, sendo que você tem tantos aplicativos que fazem a intermediação, o meio de campo entre o empregado e o empregador e as relações empregadistas industriais, na época da CLT, já praticamente não existem mais. Então, o Democratas orienta não ao requerimento de retirada de pauta. Porque eu fui citado de forma desrespeitosa pelo deputado Kim Kataguir. Queria dizer que essa medida provisória e esses argumentos que são colocados lembram o canto de sereia, mas é o canto de sereia dos ricos e milionários. Eles dizem, nós vamos retirar os seus direitos, mas vamos manter os seus empregos. Nada. Perdem os empregos dos trabalhadores e perdem os direitos. Como orienta o DEM, deputado Kim? Presidente, Democratas orienta não. Só para quem nos assiste entender o que está sendo votado, é uma medida provisória para manutenção de empregos, regulamentando teletrabalho, antecipação de férias individual, coletiva, aproveitamento de feriado, banco de horas, diferimento do recolhimento do FGTS, que não significa não recolhimento do FGTS, e suspensão de exigências administrativas não essenciais de segurança do trabalho. Então, Democratas orienta não retirada de pauta pela urgência da medida provisória. Presidente, senhores deputados, quem assiste a essa sessão, faz parecer que, basicamente, a gente está votando aqui, praticamente, a revogação da Lei Áurea, que é escravizar, basicamente, os trabalhadores brasileiros, não manter emprego nenhum e beneficiar os empresários, como se os empresários brasileiros fossem grandes empresários, e não a maioria esmagadora fossem micro e pequenos. São pobres, são pessoas comuns que empreendem no Brasil, que estão sofrendo agora com a crise econômica, mais até do que os próprios empregados, porque eles, pelo menos, têm o seguro-desemprego, têm o auxílio emergencial, os empresários estão endividados, estão no negativo, e não vão sair tão cedo dessa situação. Portanto, o Democratas, promovendo aí os acordos individuais para manutenção dos empregos, preservação dos empregos dos trabalhadores e também da sobrevivência das empresas, orienta voto não. E a nossa compreensão, e eu queria muito me dirigir a um deputado que disse que parece que estamos revogando a Lei Áurea. Um jovem deputado, não sei se houve tempo de uma atuação mais profunda no mercado de trabalho, dizer a ele que a maioria dos desempregados e subempregados no Brasil são negros, que essa medida provisória é perversa para os trabalhadores, ela é uma medida que é uma terceira onda de reforma trabalhista. Eu lamento que jovens deputados entrem na onda de tirar direitos dos trabalhadores num momento de pandemia, num momento em que as famílias estão aglomeradas em submoradias na periferia das cidades e que, infelizmente, o liberalismo é que observa apenas os movimentos de mercado e não analisam as circunstâncias humanas, infelizmente, puxam as pessoas para voltar a abrir as cidades e fazendo com que o Brasil não se livre deste momento de grande dificuldade de uma alta taxa de contaminação. Senhora Presidente, senhores deputados, a gente escutou muitos argumentos contra e a favor dessa medida provisória ontem e hoje, mas o fato é que acho que um dos principais pontos dessa medida provisória que tem sido muito criticado é o fato do empregado e empregador poder firmar acordo individual para manter o emprego, que é uma discussão que já houve na reforma trabalhista, sobre diminuir o sarrafo da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, ou seja, aumentar a liberdade do trabalhador para negociar os próprios direitos, para negociar o próprio contrato, diminuir o dirigismo contratual, que é uma herança ainda que o Brasil tem, infelizmente, de legislação fascista, do dirigismo contratual, e permitir a maior liberdade, a maior autonomia da vontade entre as partes para definir o que é melhor para as mesmas. Tem muitos discursos dizendo que é um absurdo, é uma crueldade. É crueldade o quê? Dar liberdade para o trabalhador e decidir o que é melhor para a própria vida, em vez da gente, enquanto parlamentares, definir o que é melhor para a vida deles? É uma opção do empregado, é uma opção do empregador. A gente está em relações de trabalho muito diferentes das relações de 50, 70 anos atrás. Foi colocado aqui uma parlamentar, que eu sou um jovem deputado, ela disse que não sabe se eu tenho experiência no mercado de trabalho. Tenho experiência no mercado de trabalho e, justamente por isso, sei que o sarrafo da legislação trabalhista de hoje, o alto grau de indisponibilidade dos direitos trabalhistas e os custos causados por essa indisponibilidade fazem com que a maior parte do mercado brasileiro hoje seja informal. Como eu, no meu primeiro emprego, sete anos atrás, trabalhei informalmente, trabalhava, aliás, num estúdio ali, abafado, seis horas por dia, ganhando R$ 400 por mês. Um emprego que, legalmente, segundo as leis trabalhistas, sequer deveria existir, mas que, sem ele, eu não teria conseguido manter a minha militância no movimento do Brasil livre, e sequer estaria aqui hoje discursando enquanto deputado federal. E essa minha experiência da realidade demonstra justamente o seguinte, não adianta aumentar ou manter a rigidez da legislação trabalhista, porque se você não tem a realidade econômica condizente com os custos da mão de obra, condizente com os custos que a legislação trabalhista exige, as pessoas simplesmente vão para o mercado informal. Ninguém vai contratar um funcionário que dá prejuízo. Ao mesmo tempo, ninguém quer deixar de trabalhar porque ainda não consegue ter produtividade suficiente para gerar aquilo que a lei trabalhista o exige de custo. Eu, sinceramente, sou contra o uso de termos como velha política ou nova política. Eu acho que o que é velho não tem absolutamente nada a ver com o que é ruim, e o que é novo não tem absolutamente nada a ver com o que é bom. Tem parlamentares aqui nessa casa experientes, que estão aí no seu quarto, quinto mandato, tem um excelente trabalho, e você tem parlamentares de primeiro mandato que são péssimos, que não fazem um debate de mérito, que fazem um debate superficial, e vice-versa. Tem novos parlamentares excelentes também e velhos parlamentares que são péssimos superficiais, trabalham só com base na polarização superficial e que se querem as matérias que votam. Mas, infelizmente, eu lamento que tenha parlamentares aqui, antigos, que tenham ficado tanto tempo nessa casa que tenham perdido a noção da realidade. Que dizem absurdos como... Não, a gente não precisa pensar no mercado, precisa pensar nas pessoas. O mercado são as pessoas. Capitalismo não é só produção em massa. É produção em massa para as massas. É a democratização do consumo. São mais pessoas tendo acesso a bens e serviços. Quando o mercado vai mal, as pessoas vão mal. O mercado não é um ente etéreo, não é uma entidade que paira ali no ar e que fica ali... Às vezes, as pessoas brincam ali com a mão invisível do mercado de Adam Smith, mas é só uma analogia que ele faz, uma metáfora. Ele não está efetivamente falando de uma manipulação ou de um grupo de pessoas que formam o mercado e que definem quais são as compras e as prioridades de cada indivíduo como se eles fossem peças de xadrez. Aliás, quem tem esse tipo de raciocínio são justamente os burocratas que defendem o planejamento central e o dirigismo contratual que a gente está discutindo aqui agora nessa medida provisória, que infelizmente é defendido por alguns parlamentares que estão completamente fora da realidade. Eu lamento também que tenham parlamentares que considerem que idade seja categoria de pensamento, que alguém está mais ou menos qualificado para debater determinado assunto em razão da sua idade ou do seu sexo, do seu gênero, da sua etnia ou por qualquer característica física que tenha na sua própria vida. Acho que a gente precisa debater o mérito da matéria e no mérito da matéria, o fato é, e eu vejo o desconhecimento de vários parlamentares aqui sobre medidas sendo tomadas ao redor do mundo, tanto nos países membros da União Europeia como nos Estados Unidos e no Canadá, existe uma maior possibilidade, seja excepcionalmente em caso de pandemia como é o caso da Europa, seja mesmo fora da pandemia como é o caso dos Estados Unidos, a possibilidade do acordo individual se sobrepor à legislação. E mesmo foi citado no Japão também, no Japão então o direito trabalhista praticamente não existe. A liberdade contratual, a autonomia da vontade, é que rege as relações de trabalho. Então todos esses países, além da suplementação de salário por meio de dinheiro público, que é uma coisa que nós já aprovamos no parlamento, que é dever do governo depois de aprovado no parlamento com o CD, e eu concordo com essa matéria, também a flexibilização da legislação trabalhista para diminuir o sarrafo da indisponibilidade dos direitos trabalhistas foi instrumento fundamental para a manutenção dos empregos e da renda. Não adianta subir o sarrafo de lei trabalhista porque lei não gera emprego, lei não gera riqueza para o trabalhador, porque gera a empresa, e se a empresa não conseguir preservar os empregos porque a legislação está dura demais, o trabalhador afunda junto. Obrigado, presidente. O meu último pronunciamento, dois fatos. O primeiro de que alguns parlamentares disseram que não teve nenhum emprego criado desde a reforma trabalhista, e que é mentira. Você teve 1.150.000 empregos criados desde a reforma trabalhista. E o outro ponto, que é irônico ver deputados criticando a uberização, mas que utilizam a cota parlamentar ou para serviço de delivery ou para serviço de uber. Ou seja, na hora de usufruir dos serviços, é uma maravilha. Agora, na hora de criticar as empresas, aí viram leões. Esse presidente da democracia orienta sim.